Nesta nova campanha, os clientes estão habilitados a ganhar 5 scooters Peugeot com a oferta de um capacete à escolha e ainda com depósito cheio. E como é que podem concorrer? Em função do número de transações que os clientes efetuarem durante um determinado período de tempo, que é 15 de agosto a 15 de outubro, para o sorteio. E depois um sorteio final. Tudo isto a 29 de outubro, de 1 a 125. Mas será que todos os clientes podem participar? Quer dizer, não é preciso ser um cliente já antigo. Portanto, qualquer cartão blue, emitido até à data fim da campanha, 15 de outubro, então estava habilitado a participar no sorteio. Com prémios de domiciantes, o ideal será que os clientes transacionem muito, muitas vezes. Portanto, verão é blue, verão é scooters, verão é cartões American Express. E aí E aí E aí E aí E aí